Boa noite pra você que acompanha o portal SB Notícias. Estou nesta noite aqui no bairro Tupi, onde que eu vou poder falar com o Antônio Carlos Angolini, historiador de Santa Bárbara e toda a região. Boa noite pra você Angolini, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos aí. Pode falar. Nós estamos aqui no Natal Luz, de Tupi, já há muitos anos que estamos realizando. E neste ano, especialmente, é que nós iniciamos as comemorações do centenário do bairro. Então, no próximo ano, dia 29 de julho, vai comemorar 100 anos de criação do Tupi. E então, este Natal Luz, especialmente, é em comemoração ao início das festividades do centenário do Tupi. Pode falar um pouco mais pra nós também aqui sobre esse evento, até quando que vai também, se você está... Nós temos dois finais de semana, hoje, sexta e amanhã, e na próxima sexta e sábado, né? Então, esta festinha, eventualmente, é pra ajudar, inclusive aqui no Natal Luz, né? Porque as despesas são grandes, e embora tenham conseguido o patrocínio de muitas empresas, de várias empresas e várias pessoas que doaram, né? Conseguimos uma boa arrecadação, mas ainda assim, a despesa de montagem, tudo, é grande. Então, espero que vocês me assistam, que me ouvem, que me veem. Venham aqui hoje, amanhã, e na próxima sexta e sábado. Nós teremos, vamos repetir esse encontro. Há quanto tempo existe essa festa? Nós já estamos há uns quatro, cinco anos aqui, né? O padre Renato começou, não é? Então, nós estamos aqui repetindo o que deu certo, né? Vamos continuar fazendo, todos os anos, né? Porque atrai turistas para o Tupi. E, reforçando, qual o objetivo também, né? O objetivo, primeiro, o turismo. O segundo é angariar recursos para as ações sociais da igreja, inclusive. E é para deixar o mesmo Tupi bonito e atrair turistas aqui, porque nós gostamos de receber, principalmente, os barbarenses, que estão sempre aqui prestigiando o nosso bairro. E qual a expectativa sua, depois dessa pandemia que veio aí, né? Assolou todo mundo aí, e agora deu uma pausa para isso. Olha, como todos sabem, nós estamos sentindo. Hoje, acho que é a primeira que nós estamos fazendo, dentro da pós-pandemia aqui, né? O ano passado, e espero que ela não venha mais, que não venha mais atrapalhar, e que a gente possa ter no próximo ano, no ano dos 100 anos, centenário, a festa de São João, né? Que já cancelamos duas festas. E essas duas festas de São João fizeram muita falta, né? Porque a nossa paróquia depende da festa de São João. Ah, e reforçando, já que você falou dessa festa de São João, vem gente de toda a região para cá também, né? É uma festa tradicional. Há quantos anos existe? Nós estamos, a festa de São João já estão com mais de 80 anos. Nós estamos em 87, mas nós tivemos a primeira festinha, não era nem de São João, era de São Pedro, no canto da praça que começou. E depois, em 1940, ela foi transformada, então, na festa de São João, embora seja a capela de São José, é hoje paróquia de São José, mas porque deu certo a festa junina, e hoje ela ajuda muito a manter as obras e a própria paróquia, né? Muito obrigado. Eu é que agradeço. Vamos mostrar um pouquinho, então, aqui, né? Pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil, a iluminação, né? Pode ir. Você tem ideia de quantas lâmpadas foram colocadas? Não temos ideia. Olha, se Santa Bárbara foi 225 mil aqui, foi uns 500 mil para lá, né? Porque é muito maior, né? Obrigado, Angolini. Estou mostrando um pouco mais para você, pelo portal SB Notícia, ao vivo, tá? Estamos aqui, no bairro de Tupi. Acompanha conosco aqui a iluminação. O portal SB Notícia e Rádio Brasil vai em todos os pontos da cidade e região, né? E mostrando um pouco mais, para quem não pode sair de suas casas, né? Mostrar um outro ângulo. Deve ter ido muita lâmpada aqui, umas 500 mil, viu? Daí, para lá. Mostrar um pouco mais aqui. Aqui é tudo ao vivo. Outro ângulo. E acompanha mais detalhe, toda a matéria, no portal SB Notícias. Tem área de alimentação. O ano que vem, 100 anos esse bairro de existência. Vai acompanhando um pouco mais ao vivo aqui. Vou mostrar aqui. Vai tranquilo. E aí, vamos lá. Vou mostrar um pouco mais aqui a área também de lazer, onde você pode fazer seu lanche. Vou mostrar seus apelidivos. Vou mostrar seus apelidivos. Vou mostrar seus apelidivos. É isso aí Agolini, mostrando mais um pouco aí. Agolini, as pessoas querem saber de que hora que começa aqui a iluminação, a cedo... Sempre assim, no cair da noite aqui. No cair da noite, né? Escureceu e acende. Nesses dias terminou a missa, a festa começa aqui às sete e meia. Perfeito. E a iluminação a partir das sete horas. É, escureceu e acende. Escureceu e acende. Está aí. Vou mostrar mais um pouco aqui. O que é que está acontecendo? É, está acabando o que fazer? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL